o salve salve youtube como é que vocês estão galerinha como é que vocês estão meus meus capivarinha tudo bem com vocês o pessoal já tô aqui para falar com vocês nossa já faz tempo que eu não gravo nada que tudo tudo mó cota mesmo eu tô aqui para falar com vocês a respeito do daquele filme do danilo gentile do danilo gentile na verdade poxa na verdade foi só um boi de piranha aquilo aí mas como eu sempre digo nem todo mundo é 100% mal nem todo mundo é por 100% bem o único que foi 100% por jesus cristo e ainda assim os caras mataram ele é e no caso desse filme cara eu vi esse filme acho que em 2017 ou 18 acho que foi em 2017 eu já tinha visto em 2017 na época eu achei escrota a cena achei bem escrota mas pô danilo gentile para meu humorista favorito passei o pano não vou passar o pano não vou reclamar não só que fã porra velho é um filme que denigra a imagem dos professores é um filme que coloca que professores é sabe trocam por aquilo ali nota sabe é uma tipo de uma putaria do caramba é tem mais tempo a ser dito sobre isso é como eu sempre digo não tem 100% mal ou 100% bom o único que foi 100% bom os humanos trataram de matá-lo é e agora sem querer mudar isso para a parte religiosa eu não falo o seguinte é as pessoas às vezes porque é um humorista que você gosta é um artista que você gosta você passa o pano e foi o que eu fiz é uma cena escrota é uma cena horrível é uma cena que coloca os professores numa numa condição de naquilo que vocês viram na cena para quem viu o filme para quem não viu o filme é bom o filme é muito bom muito engraçado divertido claro é um filme que eu não deixaria um filho meu ver mas eu gostei do filme entendeu é um filme da hora e é um filme que já te falei para adulto é engraçado para criança eu não deixaria uma criança ver aquele filme tanto é que eu acho que ele foi indicado para maiores de 18 só aquele filme acho que menores de 18 não podiam ir na ocasião que foi lançado no cinema eu cheguei a ver um cinema esse filme e depois tenho a questão dos professores né eu tenho professores que eu carrego no meu coração até hoje professores do terceiro ano do cinema fundamental que eu tenho muito carinho imenso carinho o caso da professora elza soares lá de buritama a professora sida penteado também de e tal que nossa carrega no meu coração o professor e mestre de silvio grito grande homem grande professor grande educador sabe são pessoas que ajudaram a construir o meu caráter eu não poderia deixar de falar do grande mestre robert miller meu professor de ele foi professor meu por sete anos sabe é um carinho que eu tenho porque eu tinha por ele já falecido é um cara que me ensinou muita coisa que me me preparou de uma forma que eu acho que nem todos os meus anos de discos de acadêmico conseguiria me me preparar ele fazia questão de desenvolver o raciocínio o pensamento seu pensamento que você pensasse por você não você seguisse o que ele tivesse falando saber um não se tem mais professor assim infelizmente foi um grande um grande amigo aí você vê um cara fazendo uma cena daquela lá degradando a imagem de um professor é escroto é horrível sabe às vezes eu pare e penso o seguinte cara será que você as crianças de hoje têm esse tipo de professor porque eu nunca tive os meus professores eram pessoas idôneas corretíssimas esse vídeo vai acabar ficando muito mais para falar bem dos professores do que para falar do filme em si então eu até vou até mudar o outro a voltar um pouquinho o filme em si é muito engraçado se você é adulto se você é criança e eu não se você é pai eu não deixaria um filho meu ver aquele filme tá eu assisti eu gostei do filme eu achei o filme muito engraçado porque eu sou adulto é um tipo de coisa que eu não faria é um tipo de coisa que hoje eu sabe assim eu não faz deixar um filho meu ver não sei aquele filme mas é um filme engraçado se você é adulto é um baita de um filme engraçado só que tem essa 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 questão é produto não é para criança é um no mais eu poderia dizer também que como eu falei anteriormente nem tudo é 100% nem tudo senão não tem que acreditar em tudo eu de fato acredito que o danilo gentile sabia daquela cena sabia que era problema mas eu por isso que ele paga eu por sei quem ele é nem eu digo nada é de graça nada de graça mesmo tudo que você faz tem um preço se ele tá lá onde ele tá com o destaque que ele tem e dizia de passagem merecido dica de passagem muito merecido ele paga o preço dele nesse meio aí é uma podridão fétida do caramba eu tenho amigos que trabalharam na televisão hoje não trabalham mais dois deles não trabalham mas eu acho que não tem uns dois que trabalham mas que trabalha a gente tem uma podridão do caramba é algo horrível e nada se faz de graça nada sempre se cobra às vezes não é nem dinheiro mas sempre se cobra alguma coisa um favor ou uma passada de pano que foi que foi eu falei como ele era o meu comediante favorito eu passei um pano na época mas não é uma cena escrota uma cena horrível a outra cena que eu achei bem escrota da dos guris tomaram cerveja no bar de stripper sabe é eu não vou fazendo esse palo do filme não tá se você quiser ver vai ver o filme eu não recomendo eu acho que é uma perda de tempo se você é adulto vai ver que é engraçado para criança eu não recomendo tá para criança eu não recomendo mesmo e como eu te falei nem tudo é 100% que nem esse caso aí agora da guerra da Ucrânia lá ai a Rússia é o vilão a Rússia é o vilão eu tenho cá minhas dúvidas não sei se vocês viram quando o Putin falou que a Rússia que a Ucrânia estava fabricando fabricando arma armas químicas aí que que o Globo mostrou é sob acusação sem provas de armas químicas na Ucrânia Rússia bombardeia laboratórios o que que a UMS fez logo em seguida pediu que a Ucrânia destruíssem os patógenos para que não contaminassem quer dizer como assim não não tem provas quando a própria OMS disse que é para destruir os patógenos para que não contamine o povo o pessoal sem querer quer dizer tem coisa errada aí eu eu sou eu tô defendendo a Rússia o Putin jamais como eu te falei não tem nem um 100% mal e nem um 100% bom aqui entre nós hoje entre homens hoje não tem é esse presidente da Ucrânia aí o Volodymyr Zelensky foi o cara que implantou tudo quanto é porcaria ele implantou no país dele essa porcaria de ideologia de gênero essas putaria que tem lá hoje que a gente luta contra aqui ele implantou tudo lá no governo dele ah mas ele foi eleito beleza ele foi eleito como um voto de protesto como um tiririca quem estava no governo antes dele era tão bandido quanto o PT era aqui na época entendeu eu tô fazendo uma pesquisa bem intensa bem aprofundada tô contando com a ajuda de alguns amigos que moram fora do país dois que moram na Suécia a gente vai fazer uma pesquisa bem a fundo mesmo assim que a gente vai lá vai lançar um vídeo aqui e aí a gente vai colocar esse forma mais clara e é aquilo que eu sempre digo não tem o 100% correto e nem o 100% errado agora falar que a Rússia é o vilão o vilão 100% mal eu não concordo e falar que é o ucranel sempre do mocinho também eu não concordo se fosse verdade se os ucranianos quisessem lutar essa guerra o presidente não precisaria proibir a saída de qualquer homem entre 18 e 60 anos é proibido sair do país lá os homens lá os homens estão sendo obrigados a morrer na guerra entendeu é algo horrível eu não vou me prolongar que eu vou deixar um dois canais mais para vocês nos caras para vocês pesquisarem melhor que é o canal do Johnny do Ozzy Pena e o canal do Davi que é o encarão sobrenatural eu vou deixar nos caras para vocês beleza vou deixar nos caras para vocês aí ou então eu deixo aqui o link do canal desde embaixo beleza o pessoal muito obrigado para você que tá vendo esse vídeo tá eu sei que deve ser umas duas três pessoas mas tá vendo tá valendo tá bom eu fico muito contente de verdade é Deus abençoe vocês aí e tem uma ótima semana e eu pretendo ficar mais ativo que agora no YouTube beleza um forte abraço a vocês aí segue a gente nas outras redes eu vou deixar ver se eu consigo deixar aqui o link no Instagram beleza e é isso aí um forte abraço Deus abençoe a todos vocês e até uma próxima fiquem todos com Deus